o que que nós colocamos aí na ordem foi acho que a primeira na fé ativa fé ativa então Sardinha vamos fazer uma emenda com a sua homenagem a Kardec eu acho que foi uma das maiores contribuições que Kardec deu, você vai colocar a letra pra gente vou coloca aí a letra eu canto então primeiro isso, como você preferir assim normalmente canta primeiro, depois a gente conversa sobre ela você pode colocar a letra primeiro também e a gente depois canta então é pra cantar aí, já tá na mão tá na mão? a canção se chama fé ativa e ela surge exatamente é pra mostrar que a fé né, trazida e e difundida pela doutrina espírita é uma fé que sem dúvida nenhuma é aquela que considera o próximo né se a fé é o elo que nos une a Deus o amor é o halo que mantém a fé fé sem amor é fogo é fogo sem luz e fogo sem luz é luz sem calor de que vale a fé guardada no coração se não se acaba se não sabe abraçar os seus irmãos se não sabe ser um bom cobertor que acolhe e aquece o mundo frio daqueles que não tem amor a fé ativa tem que brilhar pulsar do coração da gente pro coração da vida a fé ativa tem que brilhar pulsar do coração da gente pro coração da vida é isso aí linda essa música meu amigo é eu gosto muito trabalha nessa questão da fé você vai jogar aí a letra pra gente conversar sim ela surgiu em alguma em alguma condição especial foi algum evento algum pedido ela surgiu por conta da comérge né eu acho que um dos temas da comérge tratava sobre a fé sobre a fé e aí eu compus essa canção exatamente pra gente levar né pra comérge pra tá pra tá divulgando ela né tava dentro de um módulo naturalmente né e a construção dela é muito interessante né a gente você compõe também a gente tem outros compositores que estão nos assistindo aqui o processo de construção né ela é uma canção sobre uma inspiração muito forte porque ela trabalha muito no mundo da metáfora não sei se você se dá pra se perceber né é no mundo metafórico né quando ela fala assim se a fé é o elo que nos une a Deus o amor é o halo que mantém a fé 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 sem amor é fogo sem luz olha essa expressão né e fogo sem luz é luz sem calor né existe toda uma poesia ao mesmo tempo uma profundidade assim né que a espiritualidade nos traz aí pra refletir sobre isso né sobre a finalidade de uma de uma fé que ela tem luz mas que ela tem sobretudo calor e aí na segunda estrofe dela ela vai exatamente construir essa desenvolver essa ideia né do primeiro verso dela aí né onde se fala assim de que vale a fé guardada no coração se não faz nada se não sabe abraçar os seus irmãos de dor se não sabe ser um cobertor que acolhe e aquece o mundo frio daqueles que não tem amor então aí e aí ela ela termina dizendo né a fé ativa quer dizer a fé proposta pelo espiritismo né dentro do que Kardec vai colocar né lá que a fé ela tem que encarar a razão em todas as épocas né a fé ela tem que ela tem que se tem que estar manifestada através da caridade não é verdade então ela vai dizer assim que a fé ativa ela tem que brilhar pulsar do coração da gente pro coração da vida ela tem que ter uma finalidade né sai daquela fé né Sardinha de contemplação né de orações de contemplações pra uma fé de pé de descalço né o Alain o Alain o filho gosta muito né tem até uma canção de pé descalço né de sair né pra se trabalhar com o outro do que o Cristo fez e do que Kardec fez né nos dias de Kardec né quem quer ler viagens espíritas de 1862 sabe do que a gente tá falando né o trabalho incansável maravilhoso esse livro é pois é então ela tem ela vai justamente pra mim numa coisa muito importante da doutrina espírita até quando tem a famosa frase do Kardec né que fora da caridade não há salvação é justamente nesse sentido de que nada do que a gente aprenda né a gente pode se encher de informação a gente pode saber o livro dos espíritos de cor né todas as obras de Kardec conhecer tudo isso não nos transformar numa pessoa melhor de nada adiante de nada quer dizer uma ação que tem que vir de dentro e aí o resultado exterior é uma consequência natural como a gente acha o nosso aconteceu Sarginha eu até publiquei um canal meu profissional um acontecimento real né dessas coisas que quando acontece eu acho que fica pra vida fica registrado na minha memória espiritual ficou e eu tive a oportunidade de compartilhar isso com o vídeo que eu fiz eu ia para o trabalho tava chegando no consultório aí o sinal fechou e aí uma senhora veio vendendo doces né docinhos não sei como é que tá aí em Juiz de Fora né você tá em Juiz de Fora agora campus em cada sinal hoje tem gente vendendo coisas né e aí ela vinha vendendo os produtos dela e aí o que que acontece eu abro o vidro tal pergunto o nome dela né que aqui não vale a pena manifestar né manter o sigilo aí e aí eu perguntei pra ela assim ela me respondeu eu perguntei assim qual é a parte mais difícil que você que você acha né desse trabalho seu de era uma senhora inclusive quando ela me abordou ela bom dia olha eu vendo doces caseiros tal eu comprei os docinhos eu perguntei qual é a parte mais difícil e pra minha surpresa Sardinha que ficou que ela poderia dizer o sol a dificuldade ela falou assim a parte mais difícil meu filho é é quando eu me sinto invisível para as pessoas ela falou assim é quando eu não me sinto ninguém é como se as pessoas é como se eu não existisse essa é a parte que mais dói então é é isso cara essa fé pra pra ela ter esse sentido ela tem que estar atrelada a essa chama do amor né do sentimento né pode ser uma fé amorfa né exatamente tem que ser uma fé ativa né a expressão é essa por isso o motivo da canção é um passo além porque o Kardec ele nos trouxe e recomendou a fé raciocinada né a fé que questiona né a fé que tem que estar passo a passo com a razão eu acho que até a proposta dessa música ela vai até um pouco além né no sentido que essa fé tem que produzir um resultado prático e eu às vezes eu penso assim como é que a fé vai produzir um resultado prático muitas vezes é uma decisão que você tem que tomar né isso é decisão às vezes que é tua de uma oportunidade de você ganhar um dinheiro ilícito por exemplo isso é olha surgiu nossa surgiu oportunidade de eu fazer uma vista grossa aquilo negócio e quando você tem essa fé muito firme você sabe que nesses momentos você está sendo realmente testado para colocar o que você entende que é o certo ali né é quando a gente fraqueja porque a nossa fé não é tanto e são os resultados práticos quando acontecem as coisas desagradáveis né as provas que a gente tem que passar a força que a gente vai ter valido essa fé né na verdade essa fé né é aquela fé alinhada com o norte do evangelho de Jesus né isso é muito importante né você falou uma coisa super importante na hora de você tomar uma decisão né a fé ela está alinhada né com o evangelho né você perguntar Jesus faria isso né por exemplo num sinal eu não me perguntei porque foi espontâneo mas a gente se perguntar Jesus deixaria alguém chegar perto de você sair como invisível né pelo menos você pode até não ajudar mas você olhar para aquela pessoa e se dirigir para dizer que você não pode perguntar o nome né como eu fiz já perguntei o nome me dirigi fiz uma pergunta para ela pergunta simples né qual é a parte mais difícil do trabalho que você né e ela me ensinou tanto cara aquilo que você fala pô cara na verdade o que eu o dinheiro que eu dei o doce que eu comprei aquela coisa veio num ajuda assim ela me deu cem cem vezes mais né com o ensinamento que ela que ela me passou né então isso é fundamental né e isso o espiritismo nos dá né agora aquilo que você falou né como a gente vai utilizar esse conhecimento como a gente vai expressar essa fé como a gente vai viver isso vai depender de cada um verdade de cada um vai dar um que eu vai dar vai dar um Obrigado.